Olá mais um vídeo do canal Letro Bombas e Motores, deixa eu compartilhar aqui uma situação inusitada com esse motor, esse motor é IP21 de um triturador forrageiro da WEG, o modelo dele é o F56H pessoal, o que é tão inusitado? Preste atenção, esse motor é do mesmo cliente, eu peguei um motor de 2CV que é a potência, 2CV e de 3CV, ambos é F56H, então esse motor aqui mesmo, eu fui retirar o esquema dele agora o de 3CV já está rebobinado, entrei para o cliente e eu fui observar pessoal o esquema é o mesmo, então aqui o pacote é o mesmo pacote, o diâmetro, fundo de ranhura, mesmo fundo de ranhura e o esquema também, ambos tem o mesmo passo, a mesma quantidade de espiras, o mesmo fio, agora eu não sei qual é a diferença que está aí na potência do motor, porque o motor é de 2CV e o outro é de 3CV, pessoal até eu imaginei que a placa estava errada, às vezes colocaram a placa errada, mas não, deixa eu mostrar aqui o esquema anterior que eu retirei, é esse, então preste atenção, 3CV F56H, pacote 110, esse aqui pessoal ó, pacote também 110, a potência 2CV e o diâmetro 75, onde está aqui ó, mudou aqui pessoal, o fator de serviço, por isso que a placa né, não foi colocada errada, esse é 1.2 e esse 1.0, muda a corrente, a tensão é a mesma, porém a corrente, a corrente muda ó, esse aqui de 2CV é 19 amperes e o de 3CV 26 amperes, 13 amperes aqui em 220, então ó, mudou, então é uma corrente totalmente diferente, aqui temos uma corrente 9.52 né, motor de 2CV, e 3CV temos uma corrente de 13 amperes, no teste pessoal, do motor não deu essa corrente aqui ó, a corrente que deu foi essa né, a 9.52 amperes, foi o teste que eu fiz em vazio, tornei de 50%, essa aqui é a corrente nominal, então passo 6, 8, 10 e 12, motor de 3CV com 13 espiras, 20, 20, 20, 4 vezes o 20, 2 vezes o 20 né, que é a questão aqui da camada, camada dupla em paralelo, é 2,20 por camada, aqui também a mesma coisa ó, quantidade de espiras a mesma, na auxiliar a mesma, ainda não coloquei aqui o fio pessoal, mas tanto o fio como a camada é a mesma ó, auxiliar, passo 8, 10 e 12, 6 espiras, passo 8, 25 e 25, aqui também ó, 6, 25 e 25, o fio é o mesmo, então aqui não tem, é, uma justificativa aí, para o motor da 3CV e o outro da 2CV, então ou os dois motores é de 3CV, ou então eles é de 2CV, não tem lógica que esse motor C1 de 2CV e outro de 3CV, pessoal, é, tem como, é, o motor C2 e 3CV tendo o mesmo pacote, é, o mesmo de âmbito, eu já peguei né, o motor de 2 e o motor de 3, porém, a, o canal aqui mesmo, era o mesmo, só que o preenchimento do canal do motor de 2, era menor, porque, ele tinha uma bitola a menos, então vou dizer para você, aqui no trabalho, 4 vezes o 20, né, aqui na auxiliar, no trabalho do motor de 2CV, era 4 vezes o 21, então em relação, o motor de 3CV para o de 2CV, o fio era mais fino em uma bitola, beleza, então alguns motores que eu já peguei né, tá, WEG mesmo, é, usou a mesma carcaça para fazer o motor de 2 e o motor de 3, então pessoal, já peguei também trituradores, é, forrageiro, né, que tem essa opção, lógico né, se tem a opção de colocar uma potência a mais, a gente vai fazer, é, para uma potência a mais, eu acho que tem um motor também da WEG, não sei se é 12 e meio CV, trifásico, e consegue fazer de 15 CV, é, justamente alterando aqui a bitola do fio, mas esse aqui pessoal, sinceramente, não tem lógica viu, eu desconfiei que esses motores podem ser de 2CV, porque, é, o cliente colocou o motor de 3 na máquina que é conjugada, é, triturador e picador, e acabou, né, não suportando a, teve sobrecarga e queimou o motor, então assim, tudo indica que é de 2CV, né, e também pelo tamanho do pacote, o tamanho do pacote aqui é curto, então mesmo que na Black Star 3CV, tudo indica que esse motor é de 2CV, ambos os motores de 2CV, a função do vídeo é mais a questão de aplicação, né, aí você coloca numa máquina, o motor que está marcando 3CV e acaba queimando com sobrecarga, porque o motor não dá os 3CV, só dá 2CV, beleza? Então se inscreva no canal aí, deixa o like nos ajudar e até o próximo vídeo, valeu!